quantidade de coisas gente esse hotel tem um café da manhã maravilhoso tem muita coisa são muitas bancadas pronto raissa chegou já fez a compra com muita coisa ou pouca coisa muito caro bom dia bom dia bom dia bom dia pessoal bom dia sejam bem-vindos a nossa rota eu sou o guilherme eu sou a raissa e nós estamos viajando naquele motorhome pela europa mas hoje estamos nesse hotel olha que lindo de frente para um fjord nossa gente essa vista acordar assim e abrir a cortina e dar de cara com esse mundo aqui olha não tem preço maravilhoso você não tá entendendo nada volta vai lá ver o último vídeo do porquê que a gente está no hotel onde que a gente está então hoje vai ser continuação do vídeo passado né isso agora a gente vai fazer o que a gente mais está ansioso para fazer aqui nesse hotel nós estamos há mais de quatro meses você chegou aqui agora você não vai saber obviamente mas a gente está com mais de quatro meses viajando sem tomar um banho direito só dentro do motorhome não é um banho direito não é um banho demorado mas não é aquele banho três minutinhos de banho e aí todo dia também tem aquela correria para fazer café da manhã para sair correndo hoje nós vamos tomar um café da manhã de hotel então vamos lá vamos ver como é é que estava falando banho porque essa era a primeira coisa que a gente vai estar com vontade de fazer e assim a segunda coisa é tomar um café da manhã de hotel né gente que não tem nada melhor que o café da manhã de hotel então partiu então vamos lá e realmente meu tá serenando agora que eu vi a pocinha d'água a mais aqui ó na noruega tem reparado isso todos os dias quando a gente acorda o tempo tá feio demora muito por tempo ficar bonito assim só lá pelas 11 horas meio dia começa a abrir aí abre e o sol aparece pelo menos tem sido assim a maioria dos dias é por aqui ó é bom cafézinho da manhã de hotel então eu vou fazer um banho de hotel então eu vou amanhã organizado, já nos servimos. Olha a quantidade de coisas. Gente, esse hotel tem um café da manhã maravilhoso. Tem muita coisa, são muitas bancadas, tem parte com salmão, presunto cru, speck, queijos, um monte desses folhados que tinha lá, ovo, bacon, salmão defumado, várias outras coisas que a gente não pegou. Peguei também iogurte, granola, tem várias coisas que a gente não pegou, né? É, se não, né? Nem sei se a gente vai conseguir. Pensei em lotar essa mesa aqui, mas vamos com calma, depois eu vou repetir. E aí, mamão, tá cheia? Nossa senhora, meu Deus do céu. Detonamos. A gente só não comeu bastante aquele, como que chama aquilo? Presunto? Acho que é copa. Copa. Não desceu muito bem, não. Eu não sei porque que você pegou, eu não gosto. Aí você também não. Não, eu peguei e experimentei, mas não gostei muito, achei forte. Você achou que era o que eu gostava, né? É. Bom, Raíssa tá finalizando o cafezinho pra gente poder partir, seguir viagem, chegar no motorhome, ver se tá tudo certo também, né? Tô faltando com a Raíssa, que a gente, será que a gente tomou uma multa? Porque ali no parque Fortnite fala que não pode dormir, né? É. Mas a gente não dormiu, né? Tava só estacionado, então não faz sentido o temor. Então, ó, a gente tá ligada só no nariz, ó. O check-out é 11 horas, agora são 9 e meia. Acho que vão ficar até 11 horas? Eu vou tomar um banho ainda, de novo, antes de sair. Bom, vamos lá, então? Voltar pro quarto. Vamos. Hora de se despedir do hotel. Que triste. Despedir dessa vista. Da vista. Olha, gente, a gente mostrou ontem, né? No vídeo anterior. Bastante coisa aí do hotel. Ficou bem legal. Vai lá, dá uma olhadinha, que eu acho que vale a pena. É. O nome do hotel é esse aqui, ó. Ávila. Ávila Guilherme. Hotel Guilherme. Hotel Guilherme. Vamos nessa. Tá esquecendo de nada. A gente ameaça em esquecer as coisas em hotel na hora de ir embora. Quando vê, deixa o carregador pra trás. A gente sempre esquece. Sempre esquece. Mas eu olhei bem aí, não tem nada não. Partiu. Hora de partir. Nossa, gente, que dia chuvoso, hein, meu amor? É, a gente chegou aqui no dia certo, né? Ontem. Dia certo, ontem. Deu pra aproveitar a cidadezinha. Ó, estamos a 3 horas e 34 minutos de distância do próximo destino. Nossa senhora, calma, menina. A casinha já tá toda prontinha. Lavei a louça de ontem do arroz com ovo que nós comemos. E agora vamos partir. Vamos nessa. Bom, estamos subindo uma serra por aqui. Tá dando pra enxergar quase nada, ó. A gente tá super alto. Isso é tudo, tudo serração. Já subimos muito, né, amor? Não para de subir. Ó, o motorhomem vai parar aí. É, ele quer deixar todo mundo passar. Ele tá indo bem devagar, cara. Trazinha sinistra. Olha, coitadinho, amor. Essa parte cinza escura aqui já passou. Ó, a quantidade de curva, cara. Ai, eu tentei sair. Ai, é muita curva. Ai, tem um ônibus na minha bunda aqui me empurrando. Tem um ônibus. E um monte de carro. A gente tá fazendo uma fila aqui, né? Na verdade, era o outro motorhomem que tava muito devagar. A gente consegue um pouquinho mais rápido. Não, mas... Caraca, cara. Não dá pra enxergar nada. Tudo branquinho. Tudo branquinho. E esse mirante aqui? Maneiraço, mas o que a pessoa vai ver? Tudo branco. O cara deu tchau. Ó, deve ser linda a vista aqui. Lá do fiorde, do Guiirante, onde a gente tava, né? Que a gente tá bem pertinho, a gente acabou de sair. Deve ser linda, linda. Mas, hoje, a vista tá zero. Acabamos de chegar aqui na balsa. Ai, a gente pensou, nossa, que sorte. Já tá entrando, a balsa tá ali. Mas, acho que corre o risco da gente não caber. O cara chamou a gente? Chamou. Só ir reto lá atrás do ônibus. Ai, que bom. Irru! Mais uma balsa. Pra gente pagar. Essa é 12, 12 a moeda dele, será? Não. Não, né? Não sei. Tem que pagar. Só depois. Não dá pra ver nada. Essa não tem, Luiz, ó. Será que não vai precisar pagar? Eu acho que também tem como atravessar a pé, entendeu? Sem carro. Essas pessoas tão... Porque tem um ônibus aqui, parado aqui dentro, meu amor. Ah, tem um ônibus. Olha, gente. Tem essa parte aqui na balsa. Essas mesinhas. Ó, tomada pra carregar. Ó, janelão. Que legal, que legal. Podia ser de graça um cafezinho, né? Olha a banha. Ah, eu tomaria um café, sabia? A gente acabou de tomar um cafezão. Não, mas um cafezinho. Secado. 3 euros. 3 euros. Acabamos de sair aqui da balsa. 25 minutos, querido. 25 minutos? É, demoradinho, né? É que eu acho que demorou pra sair lá também. É. Ó, o visual. Foi 11 euros a balsa. 11 euros. 11 euros. Ah, Fê, vamos gastar aí mais de 100 euros aí na Santa Argentina, Noruega. É. Então, são, assim, mais de 2 mil quilômetros que a gente vai andar aqui. Só pra subir. Só pra subir. Depois a gente tem que voltar tudo, né? E vai perder tudo isso no mês de setembro. É um único mês. É. Mais um túnel. Muitos túneis também, né? Será que vai caber, gente? Tem muita gente em nossa frente ainda. Mais uma balsa, pessoal. Mais uma balsa. Mais uma balsa. Mais um, gente. Mais alguns euros. Festival de balsa, gente. O que é esse povo cortando aí? Ah, não. Eles não estão entrando na balsa, né? Não, eles estão passando direto. Chegamos de novo junto com a balsa, né? Tipo, já na hora certinha. Mas, de novo, não sabemos se vai caber a gente ali. Caraca, tem carro até lá em cima. Lá em cima, mãe. Lá de esquerda ali tem uma ronca. O pessoal subiu. Ah, tá. Será que vai caber? Não, vai tomar. Nossa, eu acho que não vai dessa vez. Os carros já estão parando ali, ó. Não, mas aí o cara já tinha que ter gritado aqui pra gente não ir, né? É. Não, ele vai colocar a gente atrás do ônibus. Vai caber. Será? Sim, sim. Vai caber. Essa é grandona, né? Olha a quantidade de motomoguete que tem. Olha lá. Demorou, né? Demorou pra pensar. Bom, chegamos na hora. Caraca, a gente tava viajando certinho. Mano, que legal esses carros ali. Só que eles vão inclinados, né? Viagem toda. Bom. Agora o carro anda sozinho. Descansar um pouquinho. Melhor parte, né, mãe? Chegamos do outro lado, cara. Essa aqui foi demorada, hein? Foi papo de 40 minutos, hein? De balsa. E, cara, mais cara de todas, meu Deus, 19 euros. Nossa Senhora. É caro dirigir aqui, viu? Pagamos 11 na primeira e 19 nessa agora, então a gente tá com custo aí de 30 euros aí de balsa. Só hoje, né? É, quase 200 reais. Meu Deus. Vamos que vamos. Mais 44 minutos aí. Ó, a gente tá chegando agora num ponto bem famoso aqui na Noruega, que é essa ponte. O nome dela é Atlantic Road e é uma ponte que é super longa e vai passando assim em cima do mar. Super bonito o visual daqui. Olha, que lindo. E eu já vi vários vídeos, várias fotos dessa ponte. Ela de cima é muito, muito legal. Você pode parar aí, amor. Vou parar mais um meio, né? Nossa, olha essas pedras, que lindas. Bom, a gente vai tentar parar. Ó, tem várias paradinhas, vários motorhomes paradas nela. Tá cheio, vou tentar parar já. A gente quer fazer almoço, levantar o drone pra fazer um voo. Vamos ver se a gente consegue parar. Acho que aí também só cabe dois, amor. Vários motorhomes parados. Mas tem o carro que é de frente. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Super legal, hein? Olha aquela casinha ali. Mostra aqui no celular pra eles entenderem direitinho, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui não tem balsa pra cruzar. Aqui é realmente essas... São várias ilhas e essa pontezinha, ela vai passando de ilha em ilha, até cruzar tudo. Eu acho que a parte maior de ponte deve ser essa aqui, ó. Tem mais distância aqui. É bem legal. É bem famoso essa região aqui que a gente tá. Vamos almoçar, fazer algum coisinho pra comer. Depois eu vou subir o drone pra mostrar pra vocês lá de cima. Ó, acabamos de almoçar, agora já estamos com a barriguinha cheia e ainda nem seguimos a viagem. Caraca, tá frio. Tá frio, tá frio. Aí, como que eu tô? Mão no bolso. E ó, tá bem movimentada a estrada aqui, ó. Achei que tivesse menos carro aqui, né? Nossa senhora, tô protegendo o carro. Não, aí tá ventando mais ainda. Sério? Aham, vai aí na frente pra você ver. Então não vai dar pra voar o drone? Não, então. Isso que eu tava pensando. Ai, a gente veio até aqui só pra ter um voo de drone nessa ponte. Ó, gente. Aqui não era caminho, só pra explicar. Aqui não era caminho pra onde a gente tá indo. A gente fez um desvio pra poder passar por aqui. Um desvio de três horas. Lógico que não só pelo drone, pra gente também poder conhecer, passar por aqui, porque falam que é bem legal. Mas hoje, infelizmente, o tempo não tá bom. E aí, com o vento... Olha só, vai ali. Vai ali do outro lado do carro. Olha o vento aníquo, tá aí. Caraca! Tá ventando muito, né? Tá ventando muito, tá muito frio. Mas é bem legal, gente. Tá ventando bem. Aí é muito lindo, cara. Essas ilhas, eu vi no Google que tinha um monte de ilha, né? Igual a gente mostrou ali. Mas eu não esperava que era isso, né? Essas ilhas são totalmente pedra. Olha que legal. E o drone novo, ele tem que aguentar o vento, mas eu não tô... Ah, não. Não dá pra riscar. Deixa quieto esse negócio. Ainda mais que aqui é uma via meio rápida. Não, e se ele vai pra lá, não tem como buscar, ele vai cair na água. Então deixa quieto o drone. Eu vou ver se eu consigo alguma foto aérea no Google mesmo, só colocar pra vocês verem. Quando a gente estiver passando ali em cima, pra vocês terem uma ideia. Ali parece que a parte mais alta, eu vou dar um zoom pra vocês verem. O viaduto, a ponte faz meio que assim, ó. Sobe e desce muito rápido, assim. Muito legal. Vamos? Vamos seguir então? Vamos. Partiu. E olha a sujeira que tá esse motorhome. Nossa Senhora. E ó, a nossa próxima parada, o nosso destino. O próximo destino, na verdade. É daqui. Pera aí, deixa eu fechar. Gente, olha que legal. A moça do motorhome da frente veio aqui, só pra avisar a gente, falar que tem um ponto ali atrás. Que é onde a gente consegue tirar a foto com ilusão de ótica da ponte. Que dá a impressão assim, que a ponte vai e para. Que é só uma rampa. Que ela termina assim, do nada. É, vamos morir pra tirar essa foto, né? Tem que colocar mais um casaco. Mas, só pra gente voltar no raciocínio, o que a Raíssa tava falando, é que o nosso próximo ponto de parada está nada mais ou nada menos que quantas horas daqui? 16 horas. Mil e quantos quilômetros? Mil quilômetros. 972 quilômetros. Só que como é muita curva, sobe e desce, túnel, balsa, tá dando quase 17 horas. Só que, obviamente, a gente não vai fazer tudo em um único dia. Mas a gente vai tentar fazer em dois, hoje e amanhã. Vamos ver se a gente vai conseguir. Então, esse vídeo vai ser praticamente da rota. Pra gente chegar lá, porque não vai ter muita coisa. A gente não vai fazer muita parada. A gente vai ser parada pra comer, pra dormir e estrada. Mas aí a gente vai mostrando todos os pontos interessantes da estrada pra vocês. Aí a gente tá indo, então, até Bodo. Bodo, pra pegar um ferry. Que é onde a gente vai pegar o ferry que vai pras ilhas de... Como é que chama aquelas ilhas? São as principais ilhas do norte da Noruega. É lindo. Lofoten, Lofoten, Lofoten. Mas é maravilhoso o lugar, né? São várias ilhas. Bem lá no norte da Noruega. Por isso que a gente vai andar bastante. A gente tava muito em dúvida se a gente ia até lá ou não. Mas, cara, as fotos são muito surreais. Muito bonito. O lugar é maravilhoso. Então, acho que... Pô, a gente já tá aqui, cara. A gente já tá no meio da Noruega. Aliás, tá longe, mas tá tão perto. É. A gente já tá no meio da Noruega que ia chegar no norte. Mil quilômetros, mas... Vamos lá. É... Então... A verdade, mil quilômetros até Bodo. Mas depois a gente vai continuar subindo mais. Ah, não. Então, isso que eu ia falar. A gente vai até Bodo, mil quilômetros. Aí, ali em Bodo, a gente vai pegar o telef... O teleférico, não. O... Como é que é em português? A Balsa. Balsa. Que vai até a partezinha sul das ilhas de Lofoten. Que é uma cidade que chama A. É só um A com uma bolinha em cima. É uma letra que a gente não tem. É um A com uma bolinha em cima. Então, esse vai ser o nosso primeiro ponto, assim, que a gente vai conhecer lá nessas ilhas. Então, vamos fazer esse vídeo até a gente conseguir chegar lá. Então, fechou. Então, fica com a gente nesse vídeo. Porque tem mil quilômetros aí pela frente. Então, a paisagem com certeza vai mudar várias vezes. Exato. E eu ia falar que o último ferry que a gente vai pegar é um ferry que a viagem é muito longa. É meio problemático. Tem que entrar na fila. Tem data certa. A gente tem que resolver sobre isso ainda. Nossos amigos do Passport Not Found, que estavam com a gente aqui, eles já estão lá. Já estão... Eles estão no ferry nesse momento. E eles falaram pra gente que tiveram... Tem muita gente acampada. Que chegaram lá ontem e não tinha... Na fila, pra entrar na fila. Não tinha ferry. Tem que entrar na fila, que é uma fila enorme. E bababá é super complicado, assim, de pegar, parece. Então, vamos ver qual vai ser desse rolê pra gente chegar em A. Bom, antes da gente começar a viagem pra A, vamos ali ver a ponte ali na ilusão de ótica. Bom, ó, o motorhome tá ali. A gente tá indo, então, aqui na estrada. Eu tava achando que a gente ia de motorhome. Aí, o Cleio começou a andar, não tem de nada. Falou que a gente vai a pé mesmo. Então, tá, né? A gente tá aqui na rodovia, não tem acostamento. Não tem nada, mas também não tá passando tanto calor. Mas tá um vento que tá um frio, meu Deus do céu. É ali, ó, onde tá aquela avan branca ali, que a gente, que diz a mulher que dá pra fazer uma foto muito legal. Bom, chegamos aqui no lugar, cara. Mas a GoPro tá tão longe, tão longe. Não tá tão longe assim aqui, pessoalmente. Mas o Gui vai dar um zoom. Ah, eu tirei uma foto aqui, eu vou colocar a foto. Ah, então tá. Vai colocar uma foto pra vocês verem. Mas, ó, a ilusão é isso daqui, ó. Que é uma rampa que sobe e sem fim. Olha lá o carro lá, ó. Não, que tem fim. Que tem, é. É, tipo, ela acaba, né? Que tem fim, quer dizer, que ela acaba. Como se fosse chegar ali e cair no mar, né? Parece uma rampa, exato, e não uma rodovia. Muito doido. Bom, vamos fazer umas fotos aqui. Com a nossa lente. Ele falou assim, eba, finalmente vou usar a minha lente. Minha lente maneiraça, muito boa, que a gente nunca usou. Vou fazer um vídeo aqui, né? Porque essa lente tem um zoom muito bom. Saindo aqui pra pegar a tal ponte da rampa. Ponte da rampa. Será que vai ter ponte do outro lado ou a gente vai pular dentro da água? Olha que lindo aqui, cara. Muito lindo. Água dos dois lados. Olha que legal, ó. Bom, vamos ver como que é. Se é muito íngreme, se não é íngreme. Eu acho que olhando aqui agora dá pra ver que não é tão íngreme, não. E é bem alto mesmo. Ó, tem uma galerinha pescando aqui. Dava pra ter parado o motorhome aqui mais perto também. Ah, olhando aqui não é tão assim, né? Lá daquele ângulo que a gente tava aqui parecia ser uma rampona. Mas é legal, é uma subidinha também, ué. Vamos passar nesse cartão postal aqui, nessa região da Noruega. Acelera, carrinho. Nossa, é alto sim. É bem alto. Olhando ali a gente acha que não é, mas é alta. Caramba. Vamos ver a descida. Ah, é um descidão também. Ah, bem legal, né? Tem um... O pessoal dorme aqui nessa estrada. Bom, vamos seguindo. Ali na frente ali, já vai passar em outra ponte. Tem uns carros passando, só que é uma ponte mais baixinha. E vamos seguindo por aqui. Ainda tem um aglomerado de ilhas aqui pra passar. É, paradinha agora aqui. Não porque a gente queria, mas é porque é necessário, né, meu amor? É, mais uma balsa. Terceira balsa, eu digo. E dessa vez, não demos sorte. A gente não ia dar sorte em tudo. É, não ia ser. Lá aparece o horário, ó. Lá na frente, ó. Lá tá falando 18h50. E agora são 18h33. Eu acho que aquela lá, ó. Tem duas, uma indo e uma voltando. Eu acho que aquela lá tem que chegar aqui. Mas tá bom, né? Vamos aguardar. Caraca, é muita balsa, né? A gente vai gastar uma fortuna com isso. Essa aqui. E o lucro da balsa é que a gente entra e nem sabe quanto custa. Nunca, nunca tem placa falando do valor. Só descobre quanto tá lá dentro. É, não tem. Tem que ter, né? É. É, porque na verdade você tá indo. Tem que ir mesmo. Tem que pegar a balsa. Não tem o que fazer. Ah, um detalhe sobre a balsa. É que tem um ferry pass, se eu não me engano. É, você faz o registro na internet. E aí o seu cartão fica cadastrado para os pedágios e para as balsas da Noruega. Só a placa, né? E aí, só a placa e seu cartão de crédito. Ah, sim. Aí já vem descontando tudo no teu cartão. Ah. É, daí você faz o registro da sua placa. É. Tem 5% de desconto. Aí parece que tem, isso. Isso que eu ia falar. 5% de desconto nas balsas e no pedágio. Só que se você quiser pagar uma quantidade aí, tipo, 10 balsas numa vezada só lá, parece que dá 10% de desconto. 10% de desconto. É, tem vários planos assim. É, só que a gente não fez. A gente não sabia que tinha. Quando chegou aqui, a gente viu de fazer e aí desistimos de fazer. Aí a gente acabou não fazendo o quê? Ah, 5%. Ah, tá. É, tem desconto, né? De 5%, mas... Só que tinha que chegar também, um negócio pelo correio. Não, parece que não é obrigatório chegar pelo correio, é. Mas, de qualquer forma, a cobrança chega, né? Mas aí o pedágio, o ferry, a gente paga ali na hora, não tem problema nenhum. E pedágio chega por correio. É, então vai assim mesmo. É. Até porque, às vezes também, tem que ter muita organização de roteiro pra ter certeza que você vai pegar as 10 balsas e não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá. A gente tá indo meio que conforme a música toca. Quando a gente entrou na Noruega, a gente nem tava na intenção de ir até ali em cima. É, mudou de ideia agora. Mudou de ideia agora. Mas, saúde. Coloca saúde nos comentários, gente. Bom, então é isso. Vamos aguardar aqui e já já a gente continua. Entramos. E vamos em primeiro de novo, né? Um outro dia a gente foi também na frente. Tomara que a gente vai em primeiro naquela balsa de duas horas lá pra a gente poder ligar a Starlink. Verdade. Ficar ali embaixo do teto desse Lofoten. Duas horas que é aquela balsa lá? Ah, é muito tempo. Que chega em Lofoten, né? É muito tempo. Bom, esse daqui não sabemos ainda o preço. É, mas não vai ser barato. Vamos ver. Acabamos de sair da balsa. Quanto tempo é essa? Uns 20 minutinhos. Uns 20 minutos e... Quanto tempo é 14 euros. 14 euros, né? Os eurinhos estão indo embora com essas balsas. Faz parte pra chegar lá e a gente precisa pagar. É verdade. E esse é o visual aqui desse outro lado. Se bobear aqui é pedágio. Se bobear é pedágio. Igual sai já é pedaginha. Ai, meu Deus do céu. Bom, vamos continuar a andar até... Até cansar, né, amor? Cansar. Quer que eu pegue o volante, não? Se quiser que estiver cansado. Vamos parar pra tomar um cafezinho? Vamos. Fazer um lanchinho. Bom, acabamos de parar o carro. Agora são o quê? 11h30 da noite. Estamos mortos, né, amor? Morto com farofa. Foi difícil achar um lugarzinho pra parar hoje. Rodovia tava fechada e a gente não conseguia passar. Colocamos um lugar que não deu pra chegar. Tava fechada a estrada. Colocamos um outro que tinha uma cancela também. Tipo... É muito azar. Tem dia que, nossa senhora, não vai. Mas é bom que a gente adiantou bastante, né? Damos, sei lá, eu acho que a gente já deu uns 500km hoje. E assim, 500km... Assim, né? Vai e volta, vai e volta. Quando você olha no mapa, parece que a gente não subiu quase nada. Porque a gente ficou igual um zigue-zague, assim, por causa da água, dos fiores e tal. Mas... Nossa... Deve estar faltando uns 500km ainda. Ai, que cansado. Bom, a gente vai só dormir, não vamos nem jantar, né? Não, não dormi. A gente vai só dormir. Então, amanhã a gente mostra aqui o lugar que a gente parou. Mas é um estacionamento qualquer no meio da cidade. E aí, amanhã, vamos continuar aqui esse vídeo. Até a gente chegar nesse destino lá no norte da Noruega. Que vai ser cansativo essa viagem. Mas vai valer a pena, tenho certeza. O que a gente comprou? O que a Raíssa achou? Churrasqueira. Churrasqueira... É... Como é que fala? Descartável. Então, vai rolar um churrasco aí qualquer dia desse. Tem que rolar, né? O aniversário do menilão tá chegando. Ai, meu pai. E comemorar. Então, até amanhã. E num piscar de olhos amanheceu. Bom dia. Nossa, lotou aqui, gente. Paramos nesse estacionamento aqui, ó. Ontem à noite. Tinha um carrinho sequer. Só a gente parado ali, ó. Agora ficou bem, bem cheio. Muito carro. Aqui eu tô achando que deve ser algum tipo de universidade, não sei. Muito carro. Chegou tudo muito cedinho. E uma coisa incrível que tem aqui, gente, na Noruega. Não só na Noruega, mas na Europa como um todo. Mas eu reparei mais agora aqui nos países nórdicos. Da Dinamarca pra cima, já começa a ver muito. É carro elétrico. E principalmente Tesla, né? É... Ó. Vamos reparar aqui, ó. Ó. Tem um Tesla aqui do meu lado. Tem um Tesla ali. Tem um Tesla lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Tesla ali do lado do Motorhome. Ó. Outro Tesla. Outro Tesla. Muito Tesla. E a gente vê muito espaço pra carregar a energia desses carros aqui. Mas tem vários outros carros elétricos também de outra marca. Mas Tesla eu fiquei de bobeira a quantidade de Tesla que tem aqui. Bom. E foi aqui que a gente dormiu. O motorzinho tá ligado ali. Eu sempre deixo ele um pouquinho ligado antes da gente sair. Tá muito frio, né? E vamos... A missão hoje tem bastante estrada. Tem algumas obrigações pra fazer hoje, tá? Deixa eu sair de perto do motor aqui pra explicar. A gente vai sair daqui agora. Vamos tentar achar um supermercado. Que a gente precisa fazer uma comprinha pra dar uma... Uma repaginar na geladeira. Que tá quase tudo acabando. Deve demorar uma hora e meia mais ou menos na compra. Há duas. Então enquanto a Raíssa faz a compra eu vou ficar editando vídeo. Que tem vídeo pra sair hoje que ainda não tá editado. Preciso editar hoje. Subir pro YouTube hoje. Então vamos tentar editar enquanto a Raíssa faz o mercado. Ela tá terminando o mercado. Eu ajudo ela a guardar as coisas. E segue em viagem. Sem subir ele pro YouTube ainda. E vamos tentar dirigir umas 7, 8 horas. Se a gente dirigir isso tudo a gente vai chegar bem perto do nosso destino lá. Que é a balsa pra ir pras ilhas. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver como vai ser o trânsito. Se vai ter chuva, se não vai. A gente vai atualizando vocês. E vocês vão acompanhando pra gente. Missão número 1 em andamento. Acabamos de chegar no mercado. Contramos esse mercado aqui. Estacionei aqui. Raíssa está lavando a louça. Enquanto eu preciso organizar a garagem. Eu tinha esquecido dessa missão. Vou mostrar pra vocês como tá essa garagem. A última compra que nós fizemos. A raíssa acabou comprando muita água. Papo de 4 fardos de água. E aí olha só o que aconteceu. A madeira. Tava tão pesado que quebrou, né? Soltou, abaixou, sei lá. Agora eu preciso tirar tudo. Isso aqui não fica ali em cima. Isso aqui fica encaixadinho aqui embaixo. Mas, ó. Aquela madeira ali também. Que é doido de trás. Soltou. Soltou tudo. Então agora eu preciso tirar tudo. Colocar pra fora. Arrumar essa madeira aqui. Antes da compra chegar. Porque a gente conseguiu guardar as coisas aqui. Essa madeirinha, ela é meio fininha. Mas ela aguenta, ó. Ó. O tanto de garrafa que tem aqui. Que tem ali atrás. Só que da última vez tinha muita, muita, muita. Tipo assim, tinha 3 fileiras aqui de garrafa. E não ia aguentar mesmo. Então, tirar tudo isso aqui. E tentar arrumar. Bom. Agora sim, ó. Tudo arrumadinho de novo. Agora a madeira. Ela tava assim, né? Pra baixo. Aí ela entortou. Tava empenada. Eu coloquei o contrário. Ela fez a barriga pra cima. Mas com o peso. Eu acho que ela vai voltar ao normal. Essa garrafa aqui atrás. Aqui. Eu acho que vou colocar ela aqui, ó. Vou pesar um pouquinho mais. Bom. É isso. Tá arrumadinho. E a vassoura. A gente ainda não encontrou lugar pra ela. Eu quero comprar um negócio pra eu prender ela aqui assim, ó. No teto. Mas eu não comprei ainda. Então, por enquanto. Ela fica aqui, ó. E ficava, né? Porque eu coloquei a mala. A mochila ali agora. Então ela vai ficar aqui em cima. Resolvido. Pronto. Raíssa chegou. Já fez a compra. Comprou muita coisa ou pouca coisa? Minha cara de frustrada. Muito caro. Nossa. Mercado mais difícil que eu já fiz na minha vida. Primeiro. Um monte de coisa não tem. Carrinho tem nem boa. Não acho. Segundo. Os preços. Tudo maluco. Tudo, tipo. Você tem que achar o preço aqui pra ficar procurando o produto aonde tá. Tipo. O preço não fica na frente do produto, sabe? Parece que eles fazem pra enganar. Então, cara. Eu demorei muito pra fazer uma compra pequena. Na verdade eu precisava comprar bastante coisa. Mas eu não comprei. Ou porque eu não achei. Ou porque tava muito caro. Simplesmente não existe nada mais barato do que 3 euros no mercado. Uma lata de cerveja. É. Tá. Uma lata de cerveja é mais barato. Talvez 2 euros. Uma lata de cerveja. Que a gente acha por 50 centavos. Marca ruim. É. Marca boa. 50 centavos em outros lugares. Não. Marca ruim. Sem ser marca conhecida. Ah, sim. Entendi. Sem ser marca conhecida. Marraim, que quanto custa que a gente costuma pagar? Ah, Marraim, que é 2,50. Uma lata? Uma lata. Aqui? Aham. Quanto que a gente costuma pagar? Um. Caraca. É. Cara, as carnes feias. Ai, tudo muito caro. Meu Deus do céu. Quanto que deu? Vamos lá. O que a gente comprou? Vai, vamos lá. Vai. Uma carne moída de frango. Uma carne de kebab. 1,2 kg de carne moída. Olha a cor da carne. Tá feio. Não. E uma rúcula. Pão. Simplesmente não tem pão de forma. Que a gente conhece. Não tem pãozinho de leite. Não tem nada. Esse pacotinho de pão de batata, 3 euros. Tem 6 pãezinhos. Banana. Queijo e presunto, que a gente come todo dia na pãe da manhã. Filézinho de frango. Ó, uma caixinha dessa. Pra vocês terem ideia, é 7 euros. Caraca. Tem quantos? 500 gramas, né? Tem 500 gramas. Bacon. Salsicha, que eu quase não costumo comprar, mas era o mais barato que tinha. Manteiga. Um pacotinho de arroz. Esse daqui é tipo creme de leite. Um pacotinho de peixe. Uma pizza. Uma caixinha de molho de tomate. Outro molho. Batata e cebola. E uma coca. Tipo, quase nada. Uma coca. E isso deu 100 euros. 100 euros? Um pouco menos. Caraca, bicho. 1.035. 1.035 dividido por 1150. 90 euros. Em real, mais ou menos 540 reais. Brabo, hein? Bom, acabamos de sair e já paramos de novo, porque temos a segunda missão do dia, que é pagar uma fortuna para abastecer o carro. Quanto tá aí o litro? 23. 23. 23. 2. 2 euros, exatamente. Tank cheio. Hora de partir. E quanto foi a facada? 1.090. 47 litros. 1.090 coroas dá 570 reais. 90 e poucos euros. 570 reais para 90 litros. Isso? 570 reais. Não, para 40 litros. 40 litros. 12 reais o litro. Meu pai amado. E você aí reclamando o preço da gasolina no Brasil. Vem para a Noruega. Vem. Vem para a Noruega pagando em real. Ganhe em real e gaste em coroa norueguesa. Oh, delícia. Mas faz parte, né? Se a gente quer estar aqui na Noruega vendo tudo maravilhoso que a gente tem visto aí nos últimos dias e que a gente ainda vai ver, tem um preço a se pagar. Né? E a gente vai ter que abastecer de novo. Ah, muitas vezes. Não. Não. Ó, temos 668 quilômetros. 9 horas de estrada. Acho que não vai dar para fazer tudo hoje, obviamente. Já são meio dia aqui. E está chovendo. E a gente tem que parar para almoçar, para lanchar, para jantar. Então, não vai dar para chegar lá hoje. Mas amanhã a gente chega, se Deus quiser. Bom, já dirigimos 3 horinhos. Agora são 3h40. Faltam 6 horas ainda de estrada. E paramos aqui um pouquinho agora para almoçar. Enquanto isso, a gente aproveita para subir vídeo para o YouTube. Então, colocamos a Starlink ali em cima. A gente está, assim, ó. Na beira da estrada. A rodovia passa ali. Então, eu vou fazer aqui um almoço. Esquentar algumas coisas que já estão prontas. Fazer outra. Fazer um feijãozinho. E, enquanto isso, o Gui está ali descansando um pouquinho. Tenta dar uma dormidinha aí, amor. Enquanto eu faço. Tá bom? Ele está cansado. Então, eu vou fazer aqui o almoço. Daqui a pouco eu chamo ele para comer. E aí, a gente segue viagem. Ó, almoço na estrada. Isso foi ligeiro. Nem dá tempo de se descansar, né? Não. Purê de batata e bolinho de chuva. Bolinho de chuva. Parece bolinho de chuva, gente. Almôndega. Almôndega. Bom, vamos almoçar rapidinho e pegar a estrada de novo. Tem 6 horas de estrada ainda. O dia está meio esquisito, meio feio. Mas, já, já, a gente... Vamos ver até onde a gente vai, né? Acho que a gente não vai conseguir chegar até lá, não. Mas, vamos ver. Acho que não. Bom, já estamos saindo de novo aqui do estacionamento. Ficamos parados ali 40 minutos no total. Seguimos por aqui, gente. Ó, já está começando a cair o dia. Agora são 6h20. Na verdade, ainda tem mais umas 2 horas de luz. Só que, chovendo, fica com a maior cara de que está finalizando a claridade. Ó, temos 3 horas e 53 ainda. Já dirigimos aí por 2 horas. Falta uma pernadinha ainda, viu? Ali pelo GPS está falando que a gente vai chegar às 10h12 da noite. Vamos ver, se der, se der, se aguentar chegar, a gente vai indo. Se não, a gente vai ter que achar um lugarzinho na estrada para parar. Já pegamos chuva forte, chuva fraca, pouca chuva, sem chuva. Mas, ó, como está fechado o tempo. Mas, mesmo assim, seguimos passando por vários lugares bonitos. Uma coisa que a gente estava reparando, a gente passou por umas florestas ali atrás. Tem várias árvores já meio laranjadas, com as folhas caindo. Parece que o autônomo já está batendo na porta. Está abastecendo de novo no mesmo dia. Aham, sim, tá vendo? Meu Deus, já estamos com menos de meio tanque. Caramba, a gente abasteceu agora pouco. Ai, ai, vai, vamos mais um pouquinho, vamos gastar mais de meio tanque. Vamos gastar mais de meio tanque. Bom, mais um posto, dessa vez foi 78 euros e 60 centavos aí. Isso. A gente está falando aí de mil reais já, eu acho que não chega mais. Só hoje. Hoje. E ainda falta quase 300 quilômetros para chegar. Bom, já anoiteceu, um bom tempo. Continuamos dirigindo, Guilherme deu a louca nele e resolveu que vai chegar lá hoje. Chegar lá hoje. Caraca, a gente está dirigindo desde 11 horas da manhã. Agora são 10 horas da noite e vamos parar para abastecer mais uma vez. Eu acho que eu nunca abasteci um carro três vezes no mesmo dia, cara. Que loucura. Se tiver vaga, ai, minha perna. Se tiver vaga na balsa, a gente vai pegar a balsa hoje ainda. É, tem uma balsa que sai uma hora da manhã. E agora são 10 e 5. A gente está a 20 minutos do lugar onde a gente pega a balsa. Então, o plano é chegar lá, parar o carro já na fila. É, confirmar, né? Se realmente vai ter essa balsa de uma hora da manhã. E aí, dormir. Colocar o celular para despertar, acordar. Para colocar o carro para dentro. Depois dormir de novo dentro da balsa. Acho que são mais de uma hora dentro da balsa. Essa balsa é bem compridinha, assim, o trajeto. E depois, chegando lá na ilha, achar indo um lugar para dormir. Então, vai ser longa a noite. Vai ser longa. Olha a fila de carro, caminhão, etc, gente. Eita, nóis. Será que vai dar nóis, irmão? Será que vai caber a gente? Não, vai... Sei lá. Talvez entrar na fila, a gente pode. Se vai caber, aí é outro 500. Acho que é para cá. Nossa, eu achando que não ia ter ninguém na fila. É ruim. Está lotado, gente. Olha isso. E, ó, tem várias plaquinhas. Para onde que nós vamos? Reservative. Linha reservada. A gente não está com reservado. Bom, já estacionamos. Entendemos aqui como funcionam as filas. Estamos na fila agora. Esperar dar uma hora da manhã. Tem. Pelo que a gente entendeu, essas filas, elas são para organizar mesmo. Um pouco, assim, por ordem de chegada. Mas também para as pessoas saberem o que vai caber e o que não vai caber. Então, eu acho que enquanto a gente está cabendo aqui nas filas organizadas, é porque vai caber dentro do... No próximo, né? Do... 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 Do que? Do Ferry. Do Ferry. Do Ferry. Do... Da Balsa. Então, assim, tinha a fila 1, a 2 e a 3, que estava escrito Reserved Line. Então, a gente acredita que é para quem tem uma reserva, né? Então, eles são meio que preferenciais. Tem a vaga deles garantida. Mas não sei porque se a vaga é garantida, eles chegam tão cedo, né? É. Aí, depois tem a 1, a 2, a 3, a 4 e 5 de quem não está reservado. A 1 já está cheia. E assim, as filas são enormes. A 1 já está cheia, a gente entrou na 2. As filas são enormes. Tem um monte de caminhão, um monte de motorhome, carro. Cara, a balsa deve ser enorme. Gigantesca. Caraca. Ou são várias, mas de uma, de repente? Não, acho que é uma só grande. Bom, é isso. Vou tentar descansar um pouco agora. São 10 para as 11. Raíssa está aqui, ó. Fazendo... Vai fazer a thumbnail rapidinho também, do vídeo que já está subindo. Daqui a pouco tem que sair o vídeo. E vou tentar descansar. Daqui a pouco, quando começar a andar para entrar na balsa, a gente mostra para vocês. E eu não sei nem quanto tempo essa balsa leva para chegar do outro lado. Já, já a gente volta com mais informações. Bom, já passaram, o quê? Umas duas horas desde quando a gente chegou aqui. Não, a gente chegou 11. São meia-noite. Uma hora e pouquinho. A gente ficou deitado lá na cama. Na verdade, a gente já comeu. Eu acabei de trabalhar. Ficamos deitado lá com os vidros abertos. Porque a gente estava com medo de começar a andar. A gente não sabia que horas que ia começar a andar. E ficamos com medo de dormir, né? Então, acabamos nem descansando. Sim. E aí, agora, começou a andar. Um tempinho atrás, começou. Está indo de lá para cá. Então, as primeiras filas entraram primeiro. Só que, gente, olha que engraçado. A gente estava lá na cama. E o carro que a gente conseguia ver era aquele ali. Só. E para cá ainda tinha todas as filas, né? Mas parece que aquele lá dormiu aqui, né? Dormiu. Nem está vendo a hora acontecendo. E aí, a gente estava de olho naquele dali na hora que aquele andasse. Justamente o que a gente marcou. O cara deve ter dormido ali dentro. Ele não está andando. E, ó. Tem uma moça que está organizando. Não sei se ela está cobrando já a entrada da balsa. Ou se ela está só organizando. Acho que ela está já cobrando. Já está mexendo. O engraçado é que... E agora são meia-noite. Faltou uma hora ainda para o horário que estava na balsa, né? Então, por isso que é bom chegar cedo, né? É muito engraçado. Porque ali fora está muito barulho. Barulho de motor, de caminhão e tal. Aí, ela tem tipo um microfonezinho. Que ela aponta na boca da pessoa. A pessoa fala e ela escuta. Ai, que chique. Para entender melhor, né? Para não ficar gritando um com o outro. Que legal. É porque esses caminhões fazem muito barulho, né? Olha lá. Acordou. Acordou. Olha o bichinho. Acordou. Desesperado. Desesperado. A mulher falou. Calma, filho. Para. Esse tem sono pesado, viu? Porque, nossa, os caminhões fazem muito barulho. Muito caminhão. Não, mas ele... Todos os caminhões com o motor ligado. Ele deve ter pensado assim. Cara, basta só uma hora. Vou pôr-se lá para despertar a meia-noite e meia. Mas, cara, meia-noite e quinze já entrou quase... Mas a gente ia fazer isso também. Você falou assim. Vou colocar para despertar a meia-noite e cinquenta. Imagina, cara. Bom, chegou a nossa vez. Ainda não pagamos, porque ela falou que o negócio parou de funcionar. Mas falou que a gente pode pagar ali dentro. E ainda não sabemos. A gente vai ficar inclinado. Ah, não. Inclinado não, moço. Como a gente vai dormir? Tem que deitar o contrário na cama. Bom, gente, ó. Todos os carros parados aqui. Tivemos que descer do carro. Não pode ficar no carro. Então... Isso real. Deixa eu vir para cá após o barulho. Nossa casa está ali. A gente crente que vai ir dormir. A gente está morrendo de sono. Aí você estava bravo e já... E não pode ficar, cara. Eu estava bravo e o carro estava inclinado. Antes de inclinar, você não poderia ficar dentro do carro. É por isso que eu falo. Começou a reclamar porque eu estava inclinado. Piorou a situação. Agora não pode nem ficar dentro do carro. Vamos ter que sentar na cadeira aqui em cima. Bom, mas vamos ver como que é aqui em cima. Vamos ver se tem um lugar legal. Sei lá. Vamos ver. Vamos subindo aqui. E realmente é proibido de ficar. Mas eu tranquei o carro, cara. Vai disparar o alarme quando andar a balsa. Como que é abrir isso? Força. Acha banquinho. Acha banquinho. Vamos ao canto para a gente sentar aqui. Senta aqui no começo. Bom, então é isso. Vamos descansar agora aqui. Tentar tirar um cochilo. Ai, que ódio. Que ódio. Eu já estava de pijama. A gente já tinha arrumado a cama. A gente crente que ia ficar três horinhas dormindo lá. Eu não vou conseguir dormir aqui. E tinha gente aqui com... Tem gente deitado nos sofazinhos que estão ali. Tem gente com coberta. Com coberta. Com coberta. Com travesseiro. Com travesseiro. Se soubesse... Ah, mas tá bom. Vou dormir. Eu vou tirar o cochilinho. Daqui a pouco a gente volta. Bom. Agora, gente, ó. São quatro da manhã. Aí falou... Tens. A Raíssa deitou no sofazinho lá. Até conseguiu... Não conseguiu dormir. Não conseguiu dormir. Não conseguiu dormir de lado, caindo, deitado. Pois é, mas o sofá estava gelado. Puro, gelado. Nossa. Ele tinha que ter um aquecedor dentro do lugar, cara. Meu Deus, olha. Que perrengue. Bom. Aí falou uma voz lá no rádio lá. Falando que alguma coisa. Todo mundo levantou e foi descendo. Deve ter que ir para o carro, né? Aí vem para o carro. Vamos sentar daqui. Mas eu ainda não paguei, acredito? Lá em cima eu não achei lugar nenhum para pagar. Não tinha nada de bilheteria. Não sei se vai ser aqui na saída. Sei lá. Ou se eles vão cobrar e mandar depois. Sei lá. Sei de nada. Vamos ver. Estamos saindo. Finalmente. Nessa balsa geluada. Ai, ai. E agora... Ih, o GPS, amor. GPS. Agora... E agora vamos para onde? Abre aí, né? Agora ficaremos perdidos. E aí, coloquei um... Ih... Olha, uma igrejinha bonita. Aqui já é um estacionamento, né? É, tem gente que já fica por aqui mesmo. Só que eu acho que a galera fica por aqui para poder pegar a balsa para voltar. É. Bom. A gente vai tentar chegar agora no estacionamento que o... Aquele casal de amigo nosso, o Passport, o que nós falamos. Que eles estão. Por incrível que pareça, a gente vai se encontrar de novo. Vamos. Mas... Vamos ver se a gente vai... E é bem pertinho daqui, ó. Três minutos. Três minutinhos. Só que eu não sei se vai ter vaga lá, que o estacionamento é pequenininho. E todos esses motorhomes aí na nossa frente, com certeza, estão procurando um lugar para dormir, né? Exatamente. Chegar lá, estiver muito lotado. Não sei o que a gente faz. Não sei também. Porque eles estão sem bateria. Vamos ver. Nossa. Está uma escuridão, está um breu ali fora. Não conseguimos mostrar. Mas o estacionamento está lotado. E eu acho que todos os motorhomes que chegam aqui de madrugada devem ter problema para encontrar estacionamento. A gente chegou um monte de motorhome atrás da gente, nesse estacionamento aqui. E, obviamente, não tem vaga. Nem para a gente tinha, mas a gente parou atrás do carro do Joel e da Dani. Então, está de boa. Acho que ninguém entendeu nada, né? Esses malucos pensam que estão parando assim atrás dos outros. Mas são nossos amigos. Eles já tinham falado que qualquer coisa para atrás da gente. E deu para parar. Acho que não está atrapalhando os outros do lado. E aí amanhã a gente mostra para vocês. Mas, assim, estamos no meio do estacionamento. É um negócio redondo. E aí todos os casos, assim, em volta, né? E a gente ir atrás. Então, a gente está no meio do estacionamento. Acho que ninguém vai entender nada quando acordar amanhã. Mas tudo bem. Amanhã a gente mostra para vocês onde que a gente está. E o que a gente vai fazer. Que a gente ainda não sabe o que nós vamos fazer nos próximos dias. Ainda não deu tempo de pesquisar nada daqui. Foi na loucura essa vinda para cá. Mas é tudo certo. Graças a Deus. Chegamos. Achei que a gente ia chegar só amanhã e chegamos hoje. Graças a esse motorista aqui, ó. Maluco. Que dirigiu de 11 da manhã até 11 da noite. 12 horas dirigindo. Meu pai amado. Mas está bom. Bom, chegamos. Está tudo bem. Graças a Deus. Agora é hora de descansar. Vamos finalizando esse vídeo por aqui, então. 4 e meia da manhã. 4 e meia da manhã. Que jornada. Há 2 dias atrás a gente estava no hotel lá. Curtindo o hotel. Coloquei no GPS. Estava dando quase 16 horas de viagem até aqui. E a gente precisava vir logo para dar continuidade. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não teve muita coisa nesse vídeo. Só estrada, 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 estrada. Mas a partir do próximo vídeo a gente começa a passear de novo. Tá bom? Isso. Então. Curte, comenta, compartilha e se inscreva no canal. 4 lições de casa para vocês. Tchau. 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 Tchau.